Faz aquela de falta. Toma. Rasteira, foda-se. As camisas dele eram absurdas. Não gostava, era maluco. Ou não vive essa época. O Rogério Sene. É ele que bate. Gol! Gol! Rogério para o São Paulo. Alcoriza o Wilson no encenema e vai partir para a bola. O goleiro Rogério Sene para a direita. Matiu! Pô! Ué, moleque, isso é muito... Cara... É... Tem os moleques do chat que não devem ter visto o Rogério Sene jogar, né? Eu acho. Moleque de 14 anos. Moleque de 14 anos. Lembra muito, pô. O do São Paulo! Pô, mas nunca me esqueci. Tipo assim, normalmente jogo contra o São Paulo. Pô, o São Paulo nessa época... É... Um time temido, né? Hoje em dia, pô... São Paulo não é nem sombra do que era, né? Mas... Porra... É... Os jogos contra... Os jogos da Globo, né? Do domingo... Eram quatro horas... Pô, mano... Quando tinha uma falta na entrada da área... Dava para ouvir a torcida do São Paulo... Dando aquele... Ah... Aí tu já fala... Puta, fodeu, mano. Tá ligado? É o que o Rogério Sene estava indo para a bola, mano. Tinha um free somzinho, tá ligado? Rolava... Aí tu já ficava... Aqui, ó. Aqui, ó. Rogério... 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 Ele batia muito bem, mano. É porque hoje acabou o futebol, né? Como diria o sábio. Lá vai, Rogério. Três do São Paulo por ali também. Partiu! Edson Bastos. Obrigado, Edson Bastos. Arbitragem autoriza. É o Rogério. Pé-direito! Gol! Gol! Olha isso. Começou lá atrás e foi o que ele fez. O Rogério Sene aí na pauta. O São Paulo tem o Rogério Sene que marcou um gol de falta contra o Guarani. Olha o Rogério! Gol! É muito bizarro. Tipo assim, apesar do Rogério ter feito uma porrada de gol... É sempre muito doido, mano. O goleiro fazer um gol, pô. Qual é, cara? O goleiro fazer um gol, mano. Rogério Sene! De falta, então, nem se pode. De pênalti é muito doido já, pô. Mas... De falta. Precisava. Gol! Do São Paulo! Rogério Sene! O Rogério Sene, ele contra o companheiro, partiu de pé dentro, bateu! Pô! Vai tomar no cu, pô. Caralho! É do São Paulo! Quando o São Paulo tava de LG, o bicho pegava, tá? Não deu nos acuda. O Rogério Sene tá preparado. Vai bater contra o direito! O que é que é que é feito a portuguesa sagista? Porque a bola passava da barreira e já era, mano. Bizarro, né, mano? Essa é a mais foda que tem quando bate na travessora. O Jorge Wagner está cheio de vontade Mas ele foi Gol Rogério Sandy marca o primeiro gol De falta da temporada Uma internet boa Encontrei a Vivo Fibra Mousepad bem largo Para eu conseguir fazer as melhores jogadas Ali na gameplay Mouse gamer para dar capa daquele jeito Cadeira gamer onde eu possa me sentir Totalmente confortável Enquanto eu jogo Durante horas Fazer streaming é muito cansativo Vivo Fibra A internet favorita dos gamers Venha comigo para a Terra-Média Nosso mundo estava prestes a mergulhar Na sombra E assim surgiram novos sabores de Huffles Poste a sua pick com a hashtag HuffleFanPick Que ela pode ser ilustrada pelo blog Participe Show me how you dance Fora no 2017 Rogério fora do gol Batendo falta Olha isso Olha onde é que ele batia a falta Não é brincadeira não Ele bate no capricho Olha E ele toma o gol aqui Não toma? Não é nesse jogo que ele toma o gol? Do Roger Flores? Do Roger Flores? Não é nesse jogo? Ele toma o gol Deixa eu ver Calma aí Rogério Senigol Maracanã Roger Estou falando merda não? É esse mesmo Lá vai Rogério Veste por 3 a 2 o São Paulo Rogério Bateu pro gol Foi no Morumi Foi no Morumi Eu tenho Maracanã errado No São Paulo Rogério Aos 42 minutos Só vê o Rogério correndo Só vê o Rogério correndo Sobrança perfeita De Rogério O Sene Que não tá no gol Não tá no gol GOOOOOOOL O Fluminense Roger O Roger Flores Tava nem aí Mano Ô Rogério Ô Rogério Quando o Rogério percebe Ei, ei, ei Torcedor do São Paulo. Na verdade, não deu tempo nem de gritar um gol pro São Paulo. Roger! Diminui para o Fluminense. Roger! Quatro para o São Paulo. Três para o Fluminense. Mas que jogaço no Norumbi! Sete gols! É, pô! Doideira, doideira, doideira. Maneiro, maneiro. Boa lembrança, hein? É, pô! Tá louco. Nunca correu mais pro lado, sempre correu pra trás. Zero e zero na bola. Bateu pro bolo. Porra, vai fazer o quê, mano? Rogério para o São Paulo. Júnior Maranhão. O Pascoal Pergorema está... Qual será o primeiro, é sacanagem. Quando o jogo, Rogério bate! Gol! Vocês são de uma maldade, hein? Gol! Rogério, quatro minutos do gol! São centésimo gol, Rogério Senne. Foram 54 de falta. Vai para a cobrança. Júlio César no gol. Tá aí a cobrança! Pô, tá maluco, moleque. Pô, foi perfeita a cobrança. Você assistiu ao vivo esse gol sem? Claro. A Globo dividiu a tela. Carlinhos para aí, eu jogava bola. Histórico em Barueri, Rogério Senne, o super... Pô, tá louco. Foda! Foda! Pô, tá louco.